Jorge, boa tarde. Tinha-nos dito que era provável que fizesse algumas alterações por esta partida, acabou por fazê-las, mas aí pareceu dar uma boa resposta apesar de tudo. Pergunto-lhe se isso o agradou. Fiz-se as alterações em relação ao último jogo em Moscou, os sinais que a equipa tinha mudado fisiologicamente pelo departamento médico. Foi uma equipa que correu muito, que jogou muito em Moscou e portanto tínhamos que mexer na equipa. Tirámos aqueles jogadores que sabíamos que davam mais pesados, mais fatigados. É verdade que isso também tirou alguma qualidade da equipa, apesar da equipa, por umas 45 minutos, ter feito um jogo, um jogo. Chegou ao intervalo a ganhar 2-1, podia estar a ganhar por mais, porque criou situações para isso. Na segunda parte, com a expressão do Diogo, tornou-se mais complicado, já não passámos a maior parte do tempo a defender, com pouca acessida de bola. Mesmo os jogadores que entraram, que tinham jogado em Moscou, mudou-se nitidamente, o Rafa, o Julián, o Gris, principalmente estes jogadores, faltou-lhes frescura física para que naquele momento de jogo, jogando 30 minutos e a equipa, precisasse deles. Mas o importante foi ganhar. O ano passado não ganhámos aqui, aqui é um campo difícil de se ganhar, e foi mais uma vitória e tentar recuperar ao máximo, principalmente o Ian, o Nico e o Lucas, porque chegaram 90 e poucos, 90 minutos aqui, 98, e no Moscovo, 95. Terça-feira, praticamente, não há muito tempo, e são jogadores que são importantíssimos na estrutura defensiva da equipa, porque os outros, foi com essa ideia de terça-feira ter gente fresca para jogar contra o Spartak Moscovo, e as indicações que tínhamos fisiológicas. Quando eu meti esses jogadores, deram-me exatamente essa noção, que eram jogadores, se eu pizesse de início, estavam lá, mas não conseguiam. Apesar de tudo, meteram os jogadores que ainda não tinham minutos neste Benfica, ou o Meite, ou o Gil Dias, a resposta que eles deram era a resposta que esperava que dessem, num jogo a valer, num jogo de campeonato, num jogo que é diferente de qualquer jogo pré. E o Jetson, também. Sim, nos minutos de Benfica. É assim, isto, trocar o pneu do carro em andamento é complicado. Quero dizer o quê? O Su, um jogador que ainda não tinha feito nenhum minuto, nem o conhecemos assim tão bem, como o Romain, que estava no banco, se o puséssemos a jogar também, era um risco grande, porque é um jogador que chegou, não conhece a equipe, mas deve ser, para eu poder descarregar o Julián, tinha que meter o Su, ou o Tino, que tinha essas duas hipóteses, e notei perfeitamente que o Su ainda precisa muito de jogo, para poder jogar ao nível que, neste momento, a equipa exige, mas esteve bem, esteve razoável, não esperava nem mais nem menos, ele não conhece os processos da equipa, nem na bola parada, ele sabe muito bem onde é que se tem que posicionar, se tem que posicionar, e pronto, e o outro foi o Gil Dias, que tem mais tempo, podia ter feito melhor, porque tem condições para fazer melhor. Explique-nos aqui um pouco, Jorge Jesus, porque obviamente nenhuma equipa prefere ter uma adversidade do que não a ter, a expulsão é uma adversidade, a equipa teve que ficar aqueles 35 mais 8 minutos a jogar com menos um, é mais difícil ainda quando isto acontece num dos primeiros jogos da época, quando a equipa ainda não teve aquelas semanas de trabalho, aqueles meses de trabalho para adquirir, e saber também como é que tem que jogar neste momento do jogo, que é um momento muito particular. Sim, é verdade, o Efica não foi a primeira vez que ficou com um jogador expulso, nós temos que saber jogar melhor com menos um jogador, hoje não conseguimos, não só taticamente, mas fisicamente não senti a equipa com capacidade, aqueles jogadores que foram entrando, também não ajudaram a equipa a ficar mais fresca, e isso foi um vitório, agora também é verdade, como você diz, é o primeiro jogo, a equipa está, toda ela está a crescer, mas, repare, a equipa chegou, chegou ao Porto na véspera do jogo, fizemos um treino, nem foi um treino, foi uma recuperação funcional, viemos jogar, vamos para baixo, a mesma coisa amanhã, não podemos treinar, véspera do jogo, fazer recuperação, e vamos jogar terça-feira. Portanto, na equipa não tem, neste momento, logo no princípio da época, não tem capacidade física para poder aguentar estes jogos, só uma forma, tira-se 5, tira-se 6, metes-se 5, metes-se 6, mas isto arrisca, isto também, o rendimento da equipa, é não ser igual. Só para terminarmos, Jorge Jesus, passava pela sua cabeça a lançar e a Aramechuk, se o jogo chegasse à parte final, de uma outra forma? Está cansado, se a gente vai para o intervalo, com a diferença de mais de um golo, ele nunca treinou com a equipa, era o que é que eu fazia, ou lançar no jogo, era como que vai jogar, vai treinar, vou-te dar a oportunidade de um jogo a sério, e treinar a primeira vez com a equipa, porque ele também teve parado, eu, ele está parado há várias semanas, portanto, é aquilo que eu disse, há alguns jogadores neste momento, o caso do Sul e do Román, aqui estamos a ter que lançá-los em jogos a sério, portanto, não há a pré-época para eles, vai começar agora com o campeonato.